Uma planta interessante. Eu tenho uma minha planta que está aí no canto da horta ali, parece um pé de uva ali, bem nesse poste, ó. Lá na parede, é grossão assim, ela pega de galho, igual uva. Antes de ontem eu tirei ela, pudei ela, que já estava na hora, e deixei os galhinhos tudo dentro da água, para distribuir para quem quiser, que ele é cipó. Bela planta, viu? Uma bela trepadeira, um pepininho muito gostoso, dá para fazer conserva, artigo caro. O vidrinho dele lá, eles vendem em São Paulo a 20 reais, um vidrinho desse tamanho, assim, ó. Interessante que ele é perene, né? Perene, perene. Não, perene. Não dá doença, não dá mofo. Interessante, viu? Uma plantinha bacaninha, viu? É, então, vocês veem, a chácara aqui é pequena, né? Mas você vê que é um pouco de tudo organizado. Os citos no cito, as videiras, as coleições, tudo no seu devido lugar, ó. Pesco com pesco, horta com horta, galinheiro no galinheiro, pode ver. Quanto lugar tem nesse no Brasil, largados os espaços? Não, eles não plantam, não pede de alimento. Eu sou, me aborreço quando eu viajo por aí, e eu vejo tudo largado, tudo esculachado, terreno no Brasil todo maltratado, tudo abandonado, é muito triste. E o povo passando fome, a humanidade passando fome, tá tudo errado. Então, o que vai acontecer? A humanidade vai pagar o preço. Simples. Vai pagar o preço do que tá acontecendo. Simples, simples, simples. Tem uma janela, tem uma janela, uma janela, janela tá se fechando. Não tem muito mais tempo pras coisas, a janela tá fechando. E tem gente que não tá entendendo e tá dando risada. É bom, ri bastante. Total, tá todo mundo marcando etiqueta de tudo, senão ninguém sabe mais o que é o que. A primeira coisa que mais eu fico preocupado é nisso aqui. Você não perde o ritmo, nossa, é uma coisa pavorosa. Não, aí você não sabe mais o que você fez, deixou de fazer. É horroroso. E às vezes acontece uma distração, a pessoa errar o cavalo. Aí alguém vai falar assim, mas Sérgio, e daí? Disseram pra mim que porta enxerto e tudo é igual? Quem falou? Isso não existe. É, mas é tudo porta enxerto, sei. Pra quais variedades de uva e pra qual clima você quer. Aí o cara começa a falar, como assim? Aí você vai explicando pro cara que não é porque a cavalo é tudo igual, não. O senhor. Quem falou? Ué, conversa essa. Não, e depois não. Olha só uma historinha que eu vou fazer, até bom o Carlos gravar. Vigílio tá onde? Foi comer, né? Ele tem lombriga. É, deixa ele. Ele só come, impressionante. Você quer ver um grande erro? É bom. Isso que eu tô falando não é historinha de mentira, não. Eu vou fazer uma historinha porque é verdadeira. Digamos que... Digamos que eu chego pra vocês, eu separo direitinho pra vocês os galhos dos portos enxertos que você quer pra uma determinada uva. Como assim? Faz de conta que eu vou falar uma história. Faz de conta que você quer fazer dez mudas de uva itália, aqui na região de Ferraz, do Alto TT. E é sabido que a uva itália no Alto TT só produz cacho de uva da uva itália só no 420A. Isso é líquido e certo. Aí o que acontece? Aí a pessoa pede pra mim dez galhos do 420A. Aí eu dou pro cara. Dez galhos. Mas ele pediu também que ele quer levar dez galhos do 766 e dez galhos do 572. Que ele vai enxertar uva niagara no sítio dele ano que vem. Aí eu pus a etiqueta direitinho. 766, dez galhos. 572, dez galhos. E 420, que é pra o que ele quer também, pra uva itália. Que ele vai pôr no chão esse ano pra enxertar julho do ano que vem. Aí eu etiquetei direitinho. Pus o nome. Dez galhos, pus a etiqueta e o cara levou embora. Aí ele chega na casa dele, no sítio dele. Como ele é um bom brasileiro, ele abre os três galhos, os três pacotes de uma vez, abre e misturou os galhos. Aconteceu já. Eu falei pro cara, tô contando o que já aconteceu. Eu falei, meu amigo, mas por que você abriu os três pacotes de uma vez? Não, eu quis abrir. Mas se você não puder abrir um de cada um com a etiqueta, que já tá separado. Eu tive preocupação de arrumar a etiqueta pra você. Amarrei dez em dez. Por que você abriu rápido e misturou os trinta galhos agora? Agora é o quê? Ele falou, agora não sei. Agora azerteu. Azerteu. Você vai fazer, talvez você vá enxertando que vem alguma coisa da Ovitália, num cavalo, que não é o 420A, que você misturou. Isso é o Brasil. Isso aqui mais acontece. É esculacha. É esculacha. Eu não sei pra que esculachar. Não chega a lugar nenhum. Eu não entendo pra que fazer tudo com pressa. Não entendo. É a mania do Brasil. Aí o que acontece com o Brasil e o brasileiro? Estamos no bagaço que nós estamos aqui. Lógico. Nada é sério. Entendeu? Você não dá pra acreditar mais em ninguém. Os exemplos mais errados do Brasil vêm dos políticos. Aí o povo começa a desanimar, entra no esculacho também. Tá errado. O povo devia virar contra isso aí. O povo tem que dar exemplo. Como o nosso grupo dá o exemplo. Que exemplo o nosso grupo dá? Nós fazemos trabalho educativo gratuito. Mas o rapaz aí que tá cheio de galho falou que pagou a cara aí já, hein? É, isso não era pra falar. Isso não era pra ter falado. Quem mandou você abrir a boca? Então, se não fizer um trabalho sério, como os países no mundo todo estão ficando tudo em decadência. Todos os países. É tudo igual. Se a população não se juntar, isso eu falo direto. Juntar grupo de gente boa. Um ajudar o outro. Esquecer o político. Dar as costas pros políticos do mundo. A maioria deles não vale o ar que respira. Estão empobrecendo a humanidade. Então, cada um que se junte em grupos, que nem o Sérgio Domênico tem em Piracicaba e outros em outros locais. agora Goiânia, Paraná, é Santa Catarina. Juntam os amigos, as pessoas do bairro. Vocês refaçam tudo. Esqueçam da política. Não esqueçam da política. Esqueçam dos políticos. Esses todos vão cair. Vai cair um por um. Esse aqui você fez ano passado. Não, esse é cavalo. Vou enxertar aqui embaixo. Foi esse que fez ano passado. Isso. Não, esse é cavalo. Eu vou enxertar agora, essa semana. Não, não, eu sei. É um cavalo. É que tá igual o meu. Então, eu tô pensando em deixar o meu aéreo. O cavalo? O cavalo. Pra ficar cavalo a vida toda? Isso. Não, pode. Sim. Faz crescer a altura que você quer. Aí eu limpo ele aqui assim. Total. Porque ele nasceu tudo aqui assim. Errado. Tira. Deixa só a ponteira. Senão fica um chumaço. Você perde ele todo. Não esquece que videira é trepadeira. Você deixar ela se enrola toda. Oi? É diferente de fazer no xerto em que tem embaixo e em cima? Não, pra quem tem prática tanto faz. Não. Mas o certo é um palmo do chão. Pode. Mas isso pra quem tem prática, né? O que que é isso aqui, certo? O cavalo 571 barra 6. É, e não brotou ano passado. Não. Então aqui, quem quer mais o barra 6? Eu. Tem mais. Então eu vou tirar desse pé todo aqui, ó. Então aqui, ó, Sérgio, eu já vou tirar a altura dele, ó. Aqui agora, tá tudo liberado, ó. Isso, agora, só os galinhos medianos, ó. Pronto, já tá tudo solto já. Aqui, ó. Aqui, assim, em cima? Vai soltando o barranho, ó. Olha o gravinho. Tem que dar pro virgílio. O que tá seco já joga no chão, hein? Cuidado com o material. Não usa material seco, não. Ó, eu tô fazendo aqui. Se não pôr do outro, você fala que dá, Sérgio. É. Qual deles? Eu, né? Quem pode ser? Não, ele faz um trabalho educativo. Não, ele faz um trabalho educativo. É, legal. É um bom trabalho, lógico. Tudo é bom. Não, ele faz um trabalho educativo. O Sírme já pegou, não? O sírme já pegou, não? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.